Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Macrinho Maurício. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje trago para vocês um vídeo de agradecimento aos 1.600 inscritos. Para os que ainda não assistiram aos últimos conteúdos, hoje vou falar sobre a riqueza do Baobá. Árvore símbolo do Ipojuca. O Baobá é a árvore com o tronco mais grosso do mundo. Quem quiser conhecer, é só continuar assistindo. Conheça esta impressionante árvore africana. Onde foi o Iguaçu? Olha, meu amigo Maviael e seus bichinhos. Aí pessoal, esse é. Antes de iniciar, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o seu like para ajudar o nosso canal a crescer. E não esqueça de deixar o seu comentário no vídeo e compartilhar com seus amigos. Está conhecendo aqui o suave? Passando aqui para as praias de Porto e Galinha, indo para sentido Recife. Dá uma passadinha aqui. É muito bom. Estou aqui para mostrar para vocês uma árvore. Ela é já tombada. E que vocês conheçam aí a extensão que essa árvore tem. Ela é muito bonita. E vou mostrar para vocês aí. Essa árvore aqui, ela já é tombada. Fica aqui próximo a um antigo posto fiscal. Está aqui no Porto e Suave. E a Petroquímica que fica aqui no girador, aqui na rotatória da Petroquímica. Se quiser conhecer, quando você chegar à próxima rotatória, você pode entrar aqui em sentido Porto e Suave. E dar uma paradinha aqui. Você vai ter mais na frente ali um retorno para quando você sair, você poder retornar e voltar para o girador. Vamos lá? Eu vou aqui mostrar para vocês. Venha conhecer e apreciar essas maravilhosas árvores centenárias. E ensinar a preservar para que elas continuem sempre imperando nesse lugar. Pernambuco concentra a maior quantidade de baobás no mundo, depois da África. Ipojuca elegeu o baobá como a árvore símbolo. Existe uma lei 1500 de 2008 que instituiu o baobá como a árvore símbolo do município de Ipojuca. E os baobás de Ipojuca são tombados por lei municipal. Ipojuca tem hoje quatro baobás de grande porte, com mais de 200 anos, entre os quais eu cito este baobá do Engenho Messeis, o da Fazenda Gamileira, o baobá de Nossa Senhora do Ó, e tem o baobá na residência do Dr. Frederico Boá. Conheça esta impressionante árvore africana. Vocês podem chegar até lá fácil, fácil. E vamos lá se conhecer. Pessoal, esta é a árvore que eu quero mostrar para vocês. Ela já é tombada. Embora o governo do estado, a prefeitura, não colocou nenhuma sinalização aqui que poderia identificar melhor qual é este tipo de árvore. mas vamos lá, já tem um caminho aqui que a gente pode seguir. Como vocês podem ver, aqui já é circulado uma calçadinha aqui, identificando que esta árvore aqui é protegida. para que vocês possam entender a importância que tem esta árvore aqui no estado. Ela é uma árvore que você não consegue abraçar, de tão grande que ela é, tão grossa. Ela é alta. E eu vou chegar perto ali para mostrar para vocês o quanto é o tamanho deste tronco. O baobá é sem dúvida a árvore mais importante do município de Ipojuca. Isto porque ela agrega valores simbólicos. Imagina o tempo que esta árvore levou para chegar a este diâmetro. como você pode ver, como você pode ver, Tem um barulho de passarinho aqui Deve ter filhotes aqui, não vou me aproximar Mas vou chegar próximo aqui para vocês escutarem Refúgio de animais Queria poder mostrar para vocês ali o que é que tem ali dentro Mas o importante é mostrar aqui para vocês Que essa ave aqui é muito grande Seu tronco É extremamente grosso É extremamente grosso É extremamente grosso